Por que até agora tudo que você fez para emagrecer não foi tão efetivo e o resultado constante? Por exemplo, quem faz cirurgia bariátrica faz porque quer emagrecer, mas não consegue sustentar e depois volta a engordar e não consegue mais a voltar a emagrecer. Dentro do método de limpeza do intestino, nós temos um único foco, o teu cocô. Você vai fazer algumas estratégias que estão dentro do meu método e é dividido em quatro etapas, onde o nosso foco é você fazer cocô. Tudo é envolto de você fazer cocô. Quando você começa um método de emagrecimento totalmente voltado em restrição alimentar, apenas suplementar, apenas contar calorias, apenas tomar uma injeção ou, quiçá, fazer uma intervenção cirúrgica sem olhar e se preocupar com o teu tubo intestinal, essa é a maneira errada de emagrecer. O teu intestino, gente, ele tem, o tubo intestinal tem de 6 a 8 metros, uma média de 6 metros e meio a mulher 40 a mais. Imagina que não é olhado para esse órgão na sua proporção. Em todo esse tubo intestinal é onde acontece a absorção, é onde acontece a conexão do eixo intestino-cérebro. Costumamos falar que o eixo intestino-cérebro é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, sabe? Então, se você não olha para essa saúde intestinal, você vai engordar. Então, esses métodos mais invasivos, como canetas emagrecedoras, medicamentos manipulados em cápsulas, feitos em farmácias de manipulação, intervenções cirúrgicas, como por exemplo, bariátrica, e até um tratamento, né, mais sério, como um tratamento para o câncer, quando você faz esses métodos sem cuidar, sem cuidar a qualidade do teu cocô, sem olhar para o órgão intestinal, você vai voltar a engordar. Junto com o não olhar para o cocô, te falam aqui, ó, questionário, que você precisa se matar fazendo atividade física, de maneira errada. Porque se você está inflamada, dificuldade de emagrecer, se você for fazer exercício depois das seis da tarde, você vai ficar com o metabolismo lento. Por que, Dai, que eu vou ficar com o metabolismo lento? Porque a tua produção hormonal, ela já está ali, no sinal de alerta. No sinal de alerta. À noite você produz hormônios. E se não bastasse, à noite você precisar de repouso, você ainda está com inflamação, porque você está acima do peso, com dificuldade para emagrecer, certo? Estou com dificuldade para emagrecer. Então, sim, estou em modo emergência. Então, eu não posso treinar à noite. Não treinar após as 18 faz parte de tratamento, de limpeza do intestino. Olha só, não falei de dieta ainda. Um outro erro que se comete na hora do emagrecimento é quando não te falam que dormir, a maneira que você dorme, como você dorme, e não é dormir 10 horas, 12 horas, quem que consegue isso hoje em dia, né? Nem eu consigo. A maneira que você vai dormir, o ambiente que você dorme, ele é importante para essa produção hormonal que vai fazer um detox, que vai acelerar o teu emagrecimento. Então, até agora, te mostraram o jeito errado, porque ficam te vendendo canetas, te vendendo métodos milagrosos, e a limpeza do intestino é sobre isso, sobre você trabalhar a favor da tua produção hormonal, sobre você não deixar de comer comidas boas, porque, sim, você precisa dela. Você precisa ter prazer na hora de comer. Você precisa descansar. O teu treinamento, gente, o intestino, ele é sobre você não machucar o teu corpo. Quando que eu machuco o meu corpo? Quando eu não durmo, quando eu faço atividade física feita uma louca, porque eu tenho que gastar gordura. Ah, eu vejo cada profissional no Instagram que eu até boto a mão na cabeça, assim. Você não pode levar muita restrição pro teu corpo. Então, o método de limpeza do intestino é sobre, sim, você não deixar o teu corpo em sofrimento, e esse sofrimento, ele passa por não restringir demais a comida. Teu corpo quer nutriente, porque é a parede do teu intestino. Então, esses seis metros e meio, eles precisam de músculos. Tem uma musculatura forte. Quem aqui sabia que a parede do intestino tem quase oito metros e precisa de músculo na sua parede? Não dá pra fazer atalhos, tá? Então, explaneie rapidamente o jeito errado de emagrecer. São essas promessas que levam teu corpo em sofrimento. Chega de sofrimento. O intestino não gosta de sofrimento, galera. Ele não gosta. Ele gosta de ser cuidado, ele gosta de sentimento bom, ele gosta de leveza. E como trazer leveza na correria do dia a dia? Você começa a emagrecer dentro do meu método, porque a gente vai limpar os resíduos, e depois colocamos suplementação em pó, que é a suplementação amiga do intestino, tá? Então, através dessa reparação da parede intestinal, é quando você começa a emagrecer. Depois que você limpa o intestino, você passa pelo processo de autofagia. Na autofagia, você volta a produzir enzimas digestivas, que, inclusive, vão te levar a não passar mal, porque você vai comer e vai ter digestão. Se você tem digestão, você absorve o que é bom, o excreto, o que é ruim. Você já começa limpando o intestino quando você não treina à noite. Você começa limpando o intestino quando você toma muita água. Você começa limpando o intestino quando você entende que o lugar que você dorme é sagrado, que você não pode falar de problemas na cama, que você não pode dormir com eletrônicos na altura da cabeça, que você não pode dormir com luz acesa. Sabe por que ninguém te fala? Vou contar um segredo. É grátis. Te ensinar a emagrecer dormindo é grátis. O que vai ser da indústria da doença se isso acontecer? O que vai ser da indústria da doença se você virar a chave da tua vida, entrar para o Projeto 7 em 2? Galera, as mulheres que entram para o Projeto 7 em 2 deixam de ter conta recorrente na farmácia. Então, a limpeza do intestino é muito além da comida, essa contagem calórica, a indústria da doença que nos traz. Por isso que eu larguei o consultório. Eu larguei. Eu não quero mais saber. Eu quero trazer vida real para vocês e um método que realmente funciona. Se você gostou desse vídeo ou ele te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ser notificado quando tiver vídeo novo aqui nesse canal. Ah, e compartilhe esse vídeo para gerar aí um mindset de abundância. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.